Olha, você vai ter mais informações da tragédia que envolveu os atletas do Morama Futsal, um acidente que aconteceu na Serra, que divide o Paraná com Santa Catarina, na nossa fanpage, tá? A nossa página também dentro do Alerta Nacional, essa matéria é um dos destaques hoje do Rede TV, da Rede TV, tanto do Alerta quanto do Rede TV News, tá bom? Infelizmente, duas pessoas morreram no acidente e outras ficaram feridas. A nossa fanpage também vai estar atualizando a informação a todo instante. Aqui é a informação com credibilidade e responsabilidade. A partir de agora, você fica com as informações direto lá de Guarapuava com o Márcio Mello, tá bom? Trazendo o que aconteceu lá na região dos Campos Gerais. A gente volta amanhã a partir das 11h30 com o programa do Tatu. Mais informações, redes sociais do programa do Tatu e também na programação nacional da Rede TV. Antes de encerrar, lembrem-se, que Deus é por nós, aqui na Terra, quem será contra nós? Um momento é de mais amor e menos óbvio. Até amanhã. Alerta Regional com Márcio Mello. Oferecimento. Valdar Móveis. Você sempre em primeiro lugar. O Alerta Regional está entrando no ar neste dia 8 de julho. Hoje é quinta-feira. Muito boa tarde. Chegando com o programa para toda a região através do canal 48.1 em Guarapuava, 32.1 em Humuarama. O senhor que está nos acompanhando. A senhora, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui na Rede TV Mais, a melhor programação regional para você ficar sempre muito bem informado. Pedindo aí a licença para o senhor e para a senhora para que a gente, então, fique aí com o amigo e com a amiga até as 14 horas, trazendo tudo o que aconteceu de mais importante. Bom, hoje, então, é quinta-feira e comemoramos o Dia Nacional do Pesquisador. Aos pesquisadores, um abraço pelo dia. Hoje também é dia da ciência. E a ciência foi fundamental na pandemia da Covid-19. Desenvolveram a vacina com uma rapidez muito grande. Tem sido muito eficaz. A ciência salvando a população do mundo inteiro. Hoje também é dia do panificador. É dia do padeiro. Alô, padeiros! Pessoal que levanta de madrugada para trabalhar nas padarias. Parabéns, viu? O Tripa de Grilo até tentou ser padeiro também, mas começou a trabalhar na padaria lá, queimava rosca e não deu muito certo não, né? Mas está uma fularagem! Ei, Tripa de Grilo! Para quem acende a vela ao santo do dia, acenda aí para Santa Priscila e Santo Eugênio III, rogai por nós. Temos aniversariantes famosos? É, vamos dar uma olhadinha aí. Hoje é dia do aniversário do Kevin Bacon, 63 anos, ator norte-americano de muito sucesso. A Françoise Forton. Para falar francês tem que fazer biquinho, viu? Françoise Forton, 64 anos e o cantor Moraes Moreira, que hoje está fazendo 74 anos, os aniversariantes famosos, então, do dia de hoje. E aproveito para estender o parabéns a todos que estão completando Idade Nova hoje. Muitas felicidades! Nós tivemos assalto ali na cidade de Pinhão, próximo a Guarapuava, na rua Santos Dumont, bairro São José. A mãe da vítima contou que o seu filho de 17 anos teria sido assaltado e que o autor desceriu golpes de facão nas mãos do menor, causando lesões. Aí uma equipe policial se deslocou ao hospital onde fez contato ali com o jovem. Ele relatou que havia marcado um encontro com um amigo para fumar maconha. Ia fumar maconha com o amigo. E quando saiu da sua residência, em direção da casa desse amigo, acabou sendo surpreendido pelo autor do roubo, sendo que esse estava usando um capuz e máscara. O autor, então, estava de posse de um facão. Eles entraram em luta corporal, porém a vítima acabou, então, levando ali alguns golpes nas mãos. O ladrão veio, na sequência, a roubar o seu aparelho de celular e fugiu do local. Mas foi ferimentos graves ali nas mãos da vítima. Levou facãozadas durante o assalto. Tem um recado importante, depois alguém arruma essa câmera aqui para mim. Um recado importante aí para você que ainda não tomou a vacina contra a gripe, é a tal da influenza. Porque devido à pouca procura da vacina contra a gripe, sobrou vacina, né? E aí resolveram estender a vacina para todo mundo. Então, você que ainda não tomou a vacina, não é só pessoas idosas como era anteriormente. Pessoas acima de seis meses podem tomar a vacina contra a influenza. Eu, inclusive, tomei, viu? Quero mandar um abraço, inclusive, ao pessoal do posto de saúde do bairro Santana, em Guarapuava. Eu tomei a vacina contra a gripe. Foram muito atenciosos comigo. Foi muito rápido. Você chega lá, leva um documento de identidade com foto, leva a carteirinha de vacinação. Se não tiver, leva o cartãozinho do SUS. E aí você fica imunizado também contra a gripe. Porque a gripe também mata. E quando a pessoa tem uma gripe forte, ela gasta muito nas farmácias. É uma despesa violenta. Então, se você não tomou a vacina em Guarapuava, tome. Me parece que o prazo é até amanhã, né? Até amanhã você pode se vacinar. A terceira e última etapa da campanha de vacinação contra a influenza 2021 atingiu 41% da cobertura vacinal, com aplicação de mais de 33 milhões de doses, segundo o Ministério da Saúde. A campanha, que começou em 9 de junho, vai até a próxima sexta, dia 9 de julho, e visa imunizar mais de 79 milhões de brasileiros. Os dados podem ser encontrados no painel Influenza 2021. Na semana passada, foi autorizado...